E aí turma, tudo de boa? Hoje eu estou aqui com a versão do Windows 10 Ghost Spectre, né? Lembrando que essa versão aqui, ela já vem com o menu de opções no início da instalação E ao longo do vídeo eu vou mostrar algumas dicas aí Se você não souber, já vai ser de bom grado pra você E se você souber, você vai passando, beleza? Hoje eu estou aqui com o Windows 10, né? Essa versão aí da Ghost Spectre Então, já está em português Lembrando que no final do vídeo aí vai ter a dicasinha Como colocar em português, pra quem não sabe, né? Não adianta colocar no começo do vídeo Vou deixar o vídeo mais objetivo possível Vou logo verificar aqui qual é a versão do Windows E quais são as configurações nesse PC Vou mostrar aqui, ó Essa ISO, ela está ocupando 17.3 GB Lembrando que essa ISO pesa 3 GB, né? A instalação dela, o peso da ISO Já eu falo sobre o Ghost 2 Box, que está aqui na tela Que é a caixa de ferramenta Isso aqui é a CPU-Z, pra ver as configurações E fazer alguns testes e comparativos E aqui a lixeira Vou mostrar aqui a barra de tarefa Antes de atualizar, fazer os testes Lembrando que eu já conectei aqui o Wi-Fi Então agora eu vou aqui entrar na barra de tarefas Pra mostrar a quantidade de processos, né? Na instalação limpa Porque essa instalação lá vem vazia Vem sem loja Vem sem navegadores Vem sem nada Ela está vazia Está limpa Ele já começa aqui com 110 processos Lembrando que eu só estou fazendo review Não editei nada Não vesti nada Não fui eu que editei a ISO E meu processador aqui é o i3 da oitava geração E eu tenho exatamente 4GB de RAM Disponível aí ainda pra processos Eu tenho praticamente quase 2GB E aqui em cache Temos aqui 1,8 Lembrando que o menu aqui especial, né? Da Ghostbox Dá pra otimizar tudo isso aqui Eu vou já mostrar como que é E a CPU aqui, o processador Está trabalhando tranquilo, né? Não tem nenhum processo forçando Pra ele subir aqui a velocidade dele E eu nem mostrei ainda os planos de energia Você já mostrou o que interessava mostrar? Lembrando que se você pressionar o lado direito aí do mouse Você vai ter acesso aqui ao GhostMod, né? Temos aqui os planos de energia Você pode botar aqui pra performance ficar mais alta Então eu vou abrir aqui novamente Vamos ver aqui se o processador vai mudar a performance dele Aqui, vamos lá Aqui, plano de energia High Performance O processador subiu aqui mesmo, né? A performance dele Porém ele consumirá mais energia da fonte Vamos testar aqui logo esse outro modo aqui Que é o Reduce Memory Vai reduzir a memória Então eu vou colocar aqui pra ala de memória RAM A memória RAM está aqui, né? Está em uso Então eu vou clicar aqui novamente Bora aqui Reduzir memória Será que reduziu? Deu uma quedazinha aqui, né? Notificou aqui embaixo Vamos lá de novo Aqui é o modo Deus, né? Pra você ter acesso aí a alguns arquivos aí PowerShell e etc Criar contas Agora eu vou entrar novamente Vamos lá Que é o ping test, né? Deixa eu ver o que mais Essa última opção aqui é pra limpar arquivos temporários Pra quem joga Roblox, então é muito útil Vou falar agora da Ghost to Box, beleza? Eu vou abrir aqui Eu vou mostrar pra vocês como funciona Se você já sabe como funciona Pula essa parte aí Então pra quem não sabe como funciona a Ghost to Box Ela funciona com internet Tem que estar conectada aí ao seu Wi-Fi Lembrando que eu instalei aqui Já reconheceu o drive de Wi-Fi, Bluetooth e etc Então eu vou dar aqui um sim E já está aberta aí a Ghost to Box Aqui embaixo tem um lugar Pra você colocar o número referente A todas essas opções No caso aqui em Installer Você vai escolher o número referente É o que você deseja Eu vou obter aqui o número 51 E vou pressionar Enter Aí eu vou ter acesso aos navegadores Então é basicamente isso Eu vou pressionar 4 Vou escolher o Chrome Vai fazer a instalação dele E eu vou fazer assim Com todos os aplicativos Que eu estou aí precisando No caso eu vou fazer isso aí Também com os drivers Eu vou já mostrar pra vocês Onde é que fica aí a opção dos drivers Então instalou aí, ó Logo após instalar Você vai pressionar 0 E vai pressionar Enter Que você vai voltar aí Para o menu inicial aqui Da instalação Agora eu vou clicar aqui Em Drivers, né Drivers Update 52 Pressionar Enter Aí vai me dar aqui Uma opção de 3 buscadores, né Pra fazer aí a obtenção dos drivers Eu vou escolher o número 2 Ele vai parar na minha área de trabalho Aí depois de obtido Vou só aguardar aí A obtenção desse arquivo Posicionalizar, pessoal É só pressionar 0 E você vai voltar aí Pro menu inicial Aí você vai ler com calma aí E instalar tudo que você deseja Aí no seu computador Beleza? Aqui na parte de App Others São os aplicativos aí da loja Que você vai instalar um por um Caso você queira Economizar espaço aí no seu sistema Aqui embaixo É o DirectX e o visual É bem aqui Se você colocar o número 10 aí Aí você vai aguardar Não sei se nessa versão Está funcionando Mas você vai entrar aqui Pra baixar a loja Da Microsoft Store Então eu vou fazer junto com vocês aqui Eu vou também testar Pra mim vai ser algo nulo Esperar aí Aguardar mais um pouco Ok, pessoal Abriu aqui Então eu vou obter aí A opção número 1 Que é a Microsoft Store Eu estou aqui pra testar Pressionar Enter Aí Já está realizando aí A obtenção do arquivo Então pessoal Já fiz aí a obtenção Do arquivo que eu queria Você vai ler aí Com atenção Pra instalar tudo Que você necessita Drive, DirectX NetFarmwork Tudo a partir dos números Ok? E no finalzinho Você vai dar aquela Reinicializada Pra ver se aplicou tudo Lembrando que aqui Você vai ter que dar O clique aqui Pra fazer aquela atualização Aí dos seus drivers Beleza? E O que eu queria mostrar Pra vocês também Aqui Deixa eu só instalar o DirectX Aqui antes Rapidão Escolher aqui Vai instalar ele online Que vai puxar o mais atual Então finalizou Eu vou concluir aqui Bom, já concluí Aguardar aí Então pessoal Você vai instalar Tudo que você necessita aí Mas antes disso aí Temos a opção aqui Que você vai escrever Aqui embaixo Que é o Ghost Mod Aí você vai pressionar Enter Vai abrir uma outra Aba aí De opções aí Secretas Digamos assim Que é o Reduce Memory E o Reduce Process Número 7 Você vai obter Por ele Aí você vai escolher Um modo aí Eu vou apertar O número 3 Você tem 3 modos Lembrando que o modo 1 Que é o default É pra desfazer tudo Já está aplicado Agora eu vou pressionar 8 E vou usar o Reduce Memory Aí o Reduce Memory Ele é bem interessante Pois ele Ele vai fazer aí Pra você Uma automatização Digamos assim E a cada 15 minutos 5 ou 1 30 ou 60 Ele vai estar limpando Sua memória Eu vou obter aqui Pelo número 4 Que a cada 15 Vai fazer uma limpeza automática E pressionar Enter E já está tudo feito Tenho que reiniciar O computador agora E já volto aí Para as configurações finais E no final Eu vou testar um joguinho qualquer Lembrando que é um i3 aí Sem placa de vídeo Com 4 GB de RAM Ele tem apenas aquele gráfico Integrado de vídeo Que eu vou já mostrar pra vocês Aí na hora que eu for testar Todos os drivers Beleza? Vou só reiniciar aqui E já volto Então pessoal Já estamos de volta Eu vou só atualizar Todos os drivers aqui Rapidão Vou fazer em timelapse E já volto Pra gente fazer A conferência final Aí desse vídeo Ok? Então pessoal Voltamos aqui Já está tudo atualizado Eu vou só conferir com vocês Aqui Como é que ficou O espaço Em uso Ele está em uso Depois de atualizado 31 GB Com tudo que deu pra atualizar Dentro do seu disco rígido Agora eu vou entrar Aqui na barra de tarefa Para verificar Como é que está a situação 85 processos Em uso 2.3 GB Então é isso pessoal Eu vou só abrir aqui O joguinho Pra finalizar O jogo qualquer Vamos lá Abrir aqui O Roblox Então é isso pessoal Não vou testar muita coisa Depois eu já gravei Um vídeo do Windows 11 Ghost Spectrum E vou deixar na descrição Pra vocês verem Como é que foi Lá eu testei Fortnite Aqui eu abri Esse joguinho aqui Só pra não passar despercebido Mas lá no Windows 11 Eu fiz os testes melhores Aqui é apenas o Windows 10 Vou deixar no final do vídeo Como ficou o Windows 11 No notebook Beleza? Valeu Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma